Olá pessoal aqui sou eu de novo Fernandes do canal Observador Numismática e hoje eu resolvi trazer essa moedinha de volta eu já fiz o vídeo dela há pouco tempo né catálogo atualizado 2020 mas agora com a chegada do Bentes surgiu também novidades e eu quero compartilhar isso com vocês certo além dos valores estarem já mais atualizados ainda tem alguns detalhes que enriquecem o nosso conhecimento a respeito dessa moeda então aqui nós temos ela né eu quero estar mostrando aqui o detalhe para a moeda de 1872 r r tá com só com 505 é né ela é muito rara e aí vamos tá mostrando aí algumas coisas sobre ela e também sobre a moeda de 1882 data emendada para 1872 é para ficar igual essa aí tá vendo então vamos lá vamos ver isso aí então essa aqui é a moeda do império e fundo liso tá vendo ali o fundo é liso né sem réis 1871 a 1885 do império fundo liso aí aqui 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 estão as fotos né e eu sempre coloco lá no blog né e aqui informações sobre a moeda né moeda com o coração do império aqui né tá vendo aqui ó mas o império inscrição império do Brasil império do Brasil aqui ó e aqui a data eu vou ter a a famosa aqui né de 1872 ela tem uma estrela aqui e uma cruz de uma outra aqui né e do outro lado então debaixo desse acima desse fundo liso aí que tal o valor de face né sem réis né e aqui o decreto número 1817 de 3 de setembro de 1870 né e ela é medalha moeda tá moeda então ela gira para cima ou para baixo tá vendo aqui a posição né ela é de cupro níquel 27 milímetros de diâmetro 10 gramas ela ela pesa 2 milímetros de 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 espessura o bordo é liso e é que eu já mostrei né aqui são detalhes que você pode ler aí que eu não vou ficar mostrando né ela também é é conhecida como o Tostão né Tostão de 1872 provavelmente nunca foi essa de 1872 pessoal fala aí que provavelmente nunca foi cunhada e as que existem são ensaios e são raras inclusive são ligeiramente diferentes das pessoas então não não esperem contar igualzinhas aqui é que a gente não tem aqui uma foto dela dessa e saíram aí tá então agora nós vamos para os valores eu vou falar bem rápido que o vídeo vai ser bem ligeirinho para vocês curtirem dar like e compartilhar com os amigos né por causa das novidades e tudo mais é aqui ainda é Instagram e aqui ó eu tirei uma foto do catálogo Bentes aí né tá aí nessa parte né onde estão as datas porque tem mais uma uma coisa que tal a condição de raridade dela né e aqui nós temos BC que é bem conservada além daquilo que a gente já está acostumado MBC Soberba e Flor de Cunha ainda tem também o FDCE que é o fundo aliás Flor de Cunha excepcional então tem valores ainda maiores aqui que você pode olhar se você tem uma moeda daquela bem esperta mesmo aí é esse valor que eu vou usar aqui daí tá vendo então nós temos aqui os valores dela né aqueles meus amigos que tem problema na visão vão desculpa que eu não vou poder falar isso tudo aqui fica meio comprido demais eu prefiro então falar com você né você pode ligar aí então eu vou deixar meu telefone aí você liga aí eu te explico direitinho converso ou então manda a foto para você disso aqui ó tá a foto não né tem que dar um jeito de mostrar para você beleza eu passo para você toda a informação então aí está e tem essa de 1882 aí data emendada de 1872 ela tem o mesmo valor da outra de 1882 falando não muda nada 35 reais 400 1.200 3.500 esse é o valor ela fica né E aí tem as outras aqui você tá vendo aí né eu tô falando aqui provavelmente você se não deu um pause deveria ter deixado falando porque daí você ouviria toda a história né beleza e se não fez depois que ouviu aí ó volta dá um pause aqui copia olha bem ver compara com as tuas para ver se você precisar você vem cá e confere tá bom a a de 1872 bc 4200 mbc 14.000 ela já está aqui ó entendeu entendeu se você encontrar uma esse valor aqui aí a soberba é o r5 que é rara 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 muito rara ela está aí acima de 60 mil reais tranquilo essa única aqui então aí sei lá 200 300 que é outra peça única que tem no Brasil tá quase 3 milhões aí aquela de Dom Pedro né só que é de ouro aquela né mas essa aqui pelo menos um 100 200 aí ela vai valer tá se ela tem isso que é flor de cunho excepcional então aí nem se fala né então vai depender sempre dentro da negociação entre as pessoas aí agora dessas aqui se achar já tá um valor bom né meu Deus aquele churrascão né beleza então é isso aí quem gostou dá um like curta e compartilha e até o próximo vídeo